Um jovem mineiro de contagem chamou a atenção do mundo inteiro. Gabriel Henrique, de 27 anos, participou do show de talentos mais famoso do planeta nos Estados Unidos. E foi tão bem que ganhou um lugar na semifinal do concurso. A repórter Michelin Kubitschek bateu um papo descontraído com ele, viu? É o que você vai ver agora no Balança. A gente falou que ia tentar localizar o menino. Aí o menino é bom de voz, bom de garganta, bom de goela. E eu vou te falar, hein? Balança aí. Nas primeiras notas, uma plateia impressionada. Jurados perplexos. Dá só uma olhada na estrela de Hollywood, Sofia Vergara, de queixo caído. A voz que encantou os jurados do concurso de talentos mais famoso do mundo, o American God Talent, é do Gabriel. A potência vocal que conquistou o planeta na última semana é de Minas. O Gabriel é morador aqui de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e abriu as portas para conversar com a nossa equipe. A gente vai descobrir mais detalhes da vida desse cantor que participou do maior concurso de talentos musicais do mundo. Vamos lá conversar com o Gabriel? Ei, Gabriel. Oi. Tudo bom? Tudo bem? Como é que foi a viagem de volta ao Brasil? Foi bem boa, tranquila. Muitas emoções, né? Muitas emoções. Vamos bater um papo? Vamos. Me conta uma coisa, maior concurso de música, de talentos musicais do mundo. Como que foi para você participar? Parece que você não estava nem muito assim, animado para ir, estava meio desanimado. Como que foi? Eu, na verdade, não queria ir, né? Eu estava passando um momento difícil no início do ano e minha mãe recebeu o convite no ano passado para ir. Eu pensei que não, não falei, não, não vou não. Aí, esse ano, reforçaram o convite no início do ano e minha mãe falou assim, você vai. A Letícia é a mãe do Gabriel e ela é a principal responsável por ele ter viajado aos Estados Unidos para participar da competição. Ô, Letícia, ele não estava muito afim, não, né? De jeito nenhum. Por que? Me conta. Porque ele não fala inglês, né? Teria que viajar sozinho. E ele tem aí, e é insegurança. Pensa bem, você ir para um país, você sair do Brasil, que você nunca viajou, você vai para um país cantar uma língua que não é a sua e ele nem sabe. Ele canta inglês, né? Mas isso foi um... ele foi aprendendo porque ele gostava muito das cantoras, né? Como que eles acharam o Gabriel? Eles acharam o Gabriel através do YouTube. O YouTube, Instagram, pelas gravações dele internacionais, né? Então aí... e me parece que tinha uma música que o Gabriel cantou no YouTube, que o Simon havia falado com essa produção que nenhum homem cantava essa música. E parece que a produção falou assim, tem um que canta e... E eu acho que apresentou o Gabriel para ele. Meu e-mail que está no Instagram do Gabriel. Aí eles me mandaram um e-mail. Aí o que eu fiz? Pedi para entrar em contato pelo WhatsApp. Aí o produtor me chamou pelo WhatsApp e a gente começou a conversar. E você fala inglês? Não, também não. Eu fico no tradutor, no Google, no tradutor Google ali, né? Aí eu comecei a falar e nós fomos conversando, conversando. E eu falei, ah, eu vou perguntar o Gabriel. Fui falando, né? Aí teve um dia, numa segunda-feira de carnaval, o produtor falou comigo que precisava daquela resposta naquele dia. Porque no outro dia eu tinha que fazer uma reunião com o Gabriel via Zoom, né? E aí ele falou comigo que tinha que dar a resposta. Era sim ou não? Exatamente. E eu falei sim. E ele falando não. Você assumiu? Falei sim, ele vai. O Gabriel tem 27 anos, sempre trabalhou com música, mas faz dela mais do que uma profissão. Por causa de um problema de fala, quando ainda era criança, aprendeu a cantar antes mesmo de dizer as primeiras palavras. Eu comecei a cantar com 3, 4 anos de idade, mais ou menos. Meu pai colocava Whitney Houston e Mariah. Mariah vem um pouquinho depois. Whitney primeiro. Aí me diz ele que eu ficava assim... Eu comecei a cantar primeiro do que falar. Aí eu ficava muito... Whitney cantando assim, eu ficava... O talento do menino começou a ganhar destaque logo muito cedo. Aos 7 anos de idade, participou de um quadro de talentos infantis no programa Raul Gil, ainda na Record TV. De Contagem, Minas Gerais, vem aí o Gabriel Henrique. Pode entrar, Gabriel. Ele, quando crescer, vai ser um grande cantor. Ele é um dos melhores que eu conheço. E olha, vai fazer sucesso no mundo inteiro. Gabriel, eu falei pra você que você era um grande cantor. Você vai fazer muito sucesso no mundo, mas continue com essa simpatia, simplicidade, humildade que você tem. Sempre com o apoio dos pais, participou de diversos concursos e teve muito sucesso. Olha, esse aqui eu tinha 7 anos, ganhei no Sesc. Não lembro, esses dois tem que me lembrar uma coisa. Esse aqui foi o fã clube que me deu quando eu fiz. Esse aqui foi de 400 mil no YouTube. Aí eu falo que me mandou. Esse aqui foi do Shadow Brasil, que eu participei agora do Raul Gil. Ah, bonito esse, hein? Esse é lindo, tá até empurrado. Esse aqui foi o... Meus fãs que me deram também, me enviaram esse quadro. E aqui o Golden, né? Que quando eu saio do palco eles me... Ah, que legal! Eles me representam com esse... Essa é a chuva de papel luminoso que eles soltam naquele momento que o botão é acionado, né? Isso aqui é uma coisa pra agradar pro resto da vida, né? Com certeza. Aqui! 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 A família do Gabriel é toda de músicos. Ele tem uma banda gospel formada pelo pai, pelo irmão e por um amigo. Meu marido, ele montou a banda do Gabriel quando o Gabriel tinha 9 anos e eles tinham 12, 13. Então essa banda é bem... E todos nós sempre lutamos pro Gabriel chegar nesse momento. As músicas românticas de grandes divas da música pop internacional também fazem parte do repertório do cantor, que diz ser apaixonado por Mariah Carey e pela cantora Whitney Houston, morta em 2012, e que deixou um grande legado musical. Whitney ficou conhecida na indústria fonográfica como a voz, e é fácil entender o porquê desse apelido. Foi um dos hits dela que o Gabriel escolheu para se apresentar no programa American Got Talent. A música foi lançada antes dele nascer, em 1992, e foi um sucesso mundial. O mineiro foi ousado na escolha. Uma música muito bonita, e é uma música que eu conseguia colocar um pouco de Mariah na música também, os ruíços no final. Falei, vou incluir a Whitney, que eu ouvi comecei cantando, e a Mariah, que me influencia também desde sempre numa música só. Nem o temido jurado Simon Cowell deixou de exaltar o talento do Gabriel. Ele não economizou elogios e disse, as pessoas vão gostar muito de você, você é tão interessante, foi fantástico. Foi incrível. Muito obrigado. Mas não foi tão fácil assim. Ainda durante o ensaio, o brasileiro passou por momentos tensos. E ele estava muito preocupado com aquilo, que a voz tinha falhado, e que ele estava muito inseguro, ele estava muito preocupado. Ele ligou ou mandou áudio? Ele ligou, chamada de vídeo. E a gente estava aqui torcendo para ele, orando, né? Aí eu falei assim com ele, ô Gabriel, o mesmo Deus que te levou aí, ele vai te honrar. Ele não te levou aí, você passa vergonha na frente, no mundo assim, não. No final, deu tudo certo. E mais que certo. Gabriel conseguiu o Golden Buzzer, a campainha de ouro. Um botão que, quando acionado pelos jurados, leva o candidato diretamente à semifinal da competição, que também apresenta artistas de circo, dançarinos, mágicos e comediantes. Um feito daqueles. Eu não esperava o Golden Buzzer, né? Eu não esperava mesmo. Aí quando a Sofia apertou, eu falei, meu Deus do céu. Eu não lembro, fiquei tão em choque que eu não tive tanta reação assim. Sua ficha já caiu? Não. A apresentação viralizou nas redes sociais. A atriz Bruna Marquezine diz ter se emocionado com a voz do Mineiro. Tanto sucesso está rendendo na internet. Gabriel ganhou mais de 270 mil seguidores em apenas uma rede social. E espera atingir a marca de um milhão em outra. A placa dos 100 mil do YouTube, a de um milhão, que estou profetizando que vai vir em nome de Jesus. Ah, vai ficar bem aqui. Pode ser que estejamos à frente de um futuro milionário. Se vencer o concurso, Gabriel vai embolsar a quantia de um milhão de dólares. Quase cinco milhões de reais. Eu vou investir na minha música, na minha carreira de música, com certeza. Eu gosto, vou ressaltar porque eu canto, gosto. Apesar de eu cantar internacional, que são músicas românticas de amor. Eu sempre canto gospel. É a sua base. Sim, eu canto é para Deus. Sem Deus eu não sou nada. Porque Ele que me deu a minha voz, né? Então, não faz sentido fazer outra coisa a não ser cantar para Deus. A próxima etapa é em setembro. Eu tenho umas opções de música, mas eu não sei qual música ainda. Está analisando ainda, né? Está analisando. Não dá para dar nenhuma pistinha para a gente? Das suas prediletas, assim, que você está pensando? Ah, eu sou fã de Mariah, né? Mariah Whitney, Jannick Hurd, Sancelino John. Deve ser nessa área. Enquanto não chega a data da semifinal, o cantor segue afiando as cordas vocais e espera trazer na bagagem o prêmio e o reconhecimento do seu talento. Eu quero te dizer, eu quero te dizer, eu quero te dizer Eu quero te dizer, eu quero te dizer Diga-me, onde você está, ou onde você está, onde você está Ai, emocionante! Eu já chorei! Que lindo! Nossa, sensacional, sensacional! Não vem! Ai, emocionante! Anamberg Yoshi ni Anamberg Aqui Amor Ad